O governo quer saber como está o desempenho da educação básica no país e se os alunos estão aprendendo no ritmo certo. Para isso será feita uma avaliação sobre a educação básica, o Saeb. As provas serão aplicadas de 21 de outubro a 1º de novembro e as notas ajudam a formar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Nesta escola pública do Distrito Federal, os alunos aprendem no ritmo certo. Acompanhado de perto, o desempenho de cada estudante é avaliado e registrado em um diário. O jeito de funcionar levou a escola a ser uma das mais bem qualificadas no último sistema de avaliação de educação básica, o Saeb. Há quatro anos a escola vem fazendo um sistema de avaliação bimestral com todos os nossos alunos. E através desse tipo de avaliação, nós podemos mapear as fragilidades e as dificuldades dos nossos alunos. Realizado a cada dois anos, o sistema de avaliação da educação básica é uma importante ferramenta de diagnóstico da qualidade de ensino. Serve tanto para avaliar as políticas públicas educacionais, quanto para corrigir os rumos dentro da escola. Nesta edição, mais de 7 milhões de estudantes de todo o Brasil devem participar do Saeb, com um custo de 500 milhões de reais. O Saeb vai avaliar o conhecimento de português e matemática para estudantes do 5º e do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio. E este ano, o sistema traz novidades. Vai aplicar testes de ciências da natureza para o 9º ano do ensino fundamental. Ainda vai avaliar, por meio de um ditado, a capacidade de ler e escrever de crianças do 2º ano, também do ensino fundamental. Outra novidade será a aplicação de questionários eletrônicos para professores de creches e pré-escolas. Sem poder avaliar, a gente não consegue monitorar se as políticas estão sendo eficientes e a gente não consegue corrigir rumos. Então, o Saeb é fundamental na política de educação nacional. Além das escolas públicas, as privadas também vão participar da avaliação por meio de amostra. O sistema de avaliação da educação básica deste ano vai acontecer em todo o Brasil entre os dias 21 de outubro a 1º de novembro. E os resultados devem ser divulgados até dezembro de 2020. O objetivo é melhorar esse potencial todo que vai ficando pelo caminho. Eu me recuso a acreditar que o brasileiro, eu me recuso a acreditar que a gente é pior do que os nossos vizinhos da América Latina. Eu me recuso a acreditar que a gente não tem a mesma capacidade que um europeu ou que um asiático. Eu me recuso. É alguma coisa que a gente, como nação, nós estamos fazendo errado aqui. E a gente quer corrigir isso.